Eu gostei muito, olha Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui na Lider Tintas e vim escolher a tinta para estar reformando a minha sala Vai ficar muito linda, vai Larissa? Não Como não? É feio Nós vamos fazer um rebaixamento, vamos fazer textura e vai ficar mara Mara Maravilhosa Gente, a Neia é um burro É, a Vanessa ajudou a escolher, né? A de algo E depois daqui nós vamos fazer o que? Isso aí Para onde? Shopping Shopping? É E vão gastar muito Vão? Vão E vão comprar muito? Hoje é útil Dá tchau, Lala E joga um beijinho Fala tchau A Neia está aqui Eu, Neia Saldinha Onde é que nós vamos depois? A Dourada Larissa falou que nós vamos para o shopping Que já está Então vamos almoçar, né, Larissa? Sim Vamos almoçar Onde você quer almoçar? Em casa Onde você quer almoçar? Vá Não sei Não sei É casa Final de semana Você gosta de almoçar em casa ou fora? Fora Não é boba, né? Dá um beijo na mãe E dá tchau para as meninas Tchau E... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E nós vamos se ver muito por aqui, porque eu vou vir, vou voltar e vou gravar muito mais pra vocês. E um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o comentário de vocês. E tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!